Ah, então se la je suena como... Não, não. La re suena como la je. Ah, não, é quase, ok? Porque a gente não fala legenda. É uma legenda, legenda. Seja bem-vindo, bem-vinda à parte 10 dos Falsos Amigos. Essa sequência de se dizes X, te entenderão je. Se você diz X, entenderão Y. Por que é tão importante aprender isso? Pra você evitar cometer os erros graves que acontecem no Brasil quando as pessoas inocentemente chegam no Brasil pensando eu falo espanhol, então vou falar despacio e as pessoas vão entender tudo. Não funciona assim. Se funcionasse assim, seria uma maravilha. Então, eu estou aqui pra evitar essas coisas, ok? A ideia é trazer o máximo de conteúdo pra você que deseja aprender português de maneira mais rápida. se você está aprendendo com essa metodologia, se você está gostando, se você acha que hum, caramba, eu aprendi muitas palavras. Maravilha. Tem o curso completo de português também, de vocabulário e expressões, que está disponível na plataforma. Veja aí na descrição do vídeo pra mais detalhes. Lembre-se, 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 lembre-se de fazer anotações. Meu maior interesse é que você aprenda a falar português corretamente, ok? Que você tenha segurança pra falar. Que você se sinta como uma pessoa capaz de se expressar em outro idioma, da mesma forma que você faz no seu idioma nativo. Já recebi vários comentários de pessoas que estão aprendendo com essa metodologia, com esses vídeos, com os vídeos do curso completo e falam pra mim. Cara, eu fui pro Brasil, conversava com as pessoas e todo mundo perguntava. Como é que você sabe essa palavra? Como foi que você aprendeu essa expressão? Onde você aprendeu essas coisas? É lógico que quando você recebe um estrangeiro na sua casa, você pensa que essa pessoa não vai saber nada do regionalismo, das expressões do seu país. Quando alguém usa essas expressões, é engraçado, é tipo, uou, caramba, como assim você está usando essas palavras? E você se conecta mais com as pessoas, como eu já mencionei nos vídeos anteriores pra vocês. Não posso deixar de mencionar também que você veja os vídeos anteriores pra revisar tudo, ok? A gente chegou na parte 10. Altamente recomendo que você veja a playlist com todos os vídeos, na academia, cozinhando, fazendo o que seja, tomando café da manhã, mas que você veja essas palavras outra vez. Porque a tendência do seu cérebro é o quê? Esquecer as palavras. Então vamos continuar aqui, ok? Se você falar brinco em português, brinco, eu brinco, eu brinco, as pessoas vão pensar que você está se referindo a aretes, ok? Mas, na verdade, o que você queria falar era pulo. Eu pulo. Eu gosto de pular corda. Eu pulo corda, ok? Isso é pular. Então, é claro, a frase, pra você não esquecer, preste atenção, ok? Veja e reveja os vídeos. Vamos pra frase. Ele deu um pulo quando eu dei um peteleco nas costas dele. O cara estava tranquilo, distraído, não sei o quê. E eu dei um peteleco. Toma. Ai, caramba. Pegou. Peteleco, ok? Você, assim, um peteleco. Eu aprendi a dar um peteleco no colégio, que você pega o dedo aqui, você dá uma curva por aqui por cima, faz assim. Toma. Outra vez a frase. Ele deu um pulo quando eu dei um peteleco nas costas dele, ok? Eu dei um peteleco, ele deu um pulo. Se você falar brinco, as pessoas vão pensar que é aretes. Em português fala brinco, são os brincos. Mas, na verdade, você queria falar pulo. Outra que pode gerar muita confusão é você falar cena. Se você falar cena, as pessoas vão entender é cena. Uma cena de um filme, ok? A gente fala em português. A cena desse filme, quando o cara entra lá com todo o exército, é uma cena inesquecível. Mas se você falar uma cena inolvidável, é inesquecível, uma cena, as pessoas vão pensar que você está falando de um filme. Mas, na verdade, você está falando de janta, ok? Uma janta, foi uma janta inesquecível. Então, se você falar cena, as pessoas vão pensar que você se refere a... É cena. Na verdade, você que se referia a janta, de comer, ok? A noite, uma janta. Agora, a frase. A gente, nós, a mesma coisa, ok? A gente, nós, até hoje as pessoas se confundem com isso. Não se confunda com isso. Isso é algo tão simples. Mas, para vocês que falam em espanhol, la gente, la gente, la gente, a gente, confunde. Mas em português, a gente é a mesma coisa de nós. A gente vai sair, nós vamos sair. A gente separado, ok? A gente, nós vamos. Mesma coisa, sendo que detalhe, ok? Bem rapidinho. Quando você usa a gente, você conjuga como vai. Como ele, ela e você. Ele vai, ela vai, você vai e a gente vai. Você não fala a gente vamos, está errado. Se você falar nós, nós vamos. Ok, a gente vai. Então a frase. A gente topou fazer uma janta na casa dele. A gente topou fazer uma janta na casa do primo dele. A gente topou fazer uma janta na casa do primo dele. Topar alguma coisa é de aceitar. Você topa fazer isso? Você topa ver os vídeos de português? Aprender as palavras? Primeiro você vai conhecer as palavras, né? Você topa conhecer as palavras e depois aprender as palavras fazendo anotações? E você, mas eu topo, eu topo, eu aceito. Mas claro que tem um detalhe, ok? Topar também pode ser de topar com uma pessoa, de encontrar uma pessoa. Então eu topei com fulano na rua esses dias. Como em espanhol, ok? Me topei com fulanita, não sei o quê. Mas só para você saber que também existe outra forma de usar topar em português. E aí? A gente vai dar uma saída hoje à noite com a galera da universidade, ou com a galera do trabalho e vai ter um momento lá que a gente vai estar dançando, numa boate, uma discoteca, uma boate. A gente vai estar dançando e depois a gente vai comer alguma coisa. E aí? Topa? Aceita? Continuando, legenda. Se você falar legenda em português, as pessoas vão pensar que você se refere a subtítulos. Na verdade, o que você se refere é lenda, ok? Uma lenda. Existe uma lenda sobre isso, não sei o quê. Isso é uma lenda. Olha só que coisa enrolada. Se você falar legenda, parece com legenda. Legenda, legenda. E um detalhe aqui na pronúncia do G, porque às vezes vocês falam... Vocês que eu falo, vocês que falam espanhol como língua nativa. Ou vocês que sabem espanhol. Ah, então se la G suena como... Não, não. La G suena como la G. Ah, não, mas é quase, ok? Porque a gente não fala legenda. É uma legenda, legenda. Não, é uma legenda. G e vocês, djem. Genda, legenda, legenda, ok? Então, se você falar legenda, na legenda, as pessoas vão pensar que você se refere a legenda, que é subtítulos em português. Mas na verdade, você queria falar lenda. Frase. O filme falava sobre uma lenda, mas ela não... Ih, mas ela não quer... O filme falava... O filme falava sobre uma lenda, mas ela não gostou porque não conseguiu enxergar bem a legenda. What? O filme falava sobre uma lenda, mas ela não gostou porque não conseguiu enxergar bem a legenda. Falava sobre uma lenda, ok? Lenda, mas ela não gostou. Mas por que ela não gostou? Porque ela não conseguia enxergar bem a legenda, ok? Os subtítulos. E a diferença entre você olhar, você ver e você enxergar, ok? Ver e enxergar. Eu posso ver alguma coisa. Eu estou vendo que existe uma pessoa aqui na minha frente, digamos. E eu não consigo enxergar, eu não consigo focar bem quem é essa pessoa. Então, quando você vê algo, você vê, mas não quer dizer que você consegue distinguir, entendeu? Eu estou vendo. Mas agora, se eu falar para você, você está vendo que o meu braço está levantado? Eu estou vendo, está levantado. E você está vendo quantos dedos eu estou mostrando aqui? Aí você fala, eu vejo que seus dedos estão levantados, mas eu não consigo enxergar quantos dedos você está levantando. Será? Quantos aqui? Um, dois, três, tá? Agora, se eu fizer assim, você consegue ver? Eu consigo ver e enxergar. Se você enxerga, automaticamente você vê. Mas se você vê, não quer dizer que você enxerga. Então, bônus para vocês aí, a galera dedicada, a galera que está 100% com português, trazendo mais palavras para vocês, ok? Essa é a ideia. O que eu mais... Eu me especializo nisso, em palavras, expressões, vocabulário. Fazer com que vocês aprendam o máximo possível, no menor tempo possível. Isso é muito bom. Quando você lê algum texto, quando você vê um filme, quando você conversa com as pessoas, você escuta uma entrevista, ou você vê uma entrevista, ou você vai em uma apresentação que é em português e você consegue entender as palavras, as expressões. Você sabe o significado de tudo. É uma maravilha. Eu continuo dizendo que vocabulário é o mais importante. O grande problema é que muitas pessoas se focam na estrutura do idioma. Como montar uma frase. Mas para montar uma frase, você precisa de ferramentas, precisa de palavras. Se você não tem palavras, você vai montar uma frase muito simples. Então você se limita. Quero saber de vocês aí, ok? Participe nos comentários se existe essa palavra em espanhol, ok? Quando você está na praia e você está com seus amigos. Vamos para a praia. Isso aqui vai ter um luau na praia. Mas o que é o luau? É quando as pessoas vão para a praia, à noite, pegam um violão, começam a tocar, fazem uma fogueira, cantar e tal. E claro, tem que ter a lua, né? É um luau. Você vai para o luau. Luau? Luau? O que é isso? Luau? Essa história de luau me lembra muito a minha adolescência, né? Sempre que tinha luau, rolava ali, né? A menininha, não sei o quê. Porque é um plano mais romântico. Todo mundo está lá conversando, uma fogueirinha. O pessoal está comendo alguma coisa, está tomando algo. Está tocando violão. É um clima agradável, ok? Sem falar também que é na praia, ok? Você vai na praia fazer um luau. Geralmente, um luau é na praia, ok? Na beira-mar, é claro. Já aproveitando aqui, eu posso falar que eu... No ano passado, eu fui em um evento que o pessoal fez. Eles fizeram um luau. E tinha mais ou menos umas 20 pessoas. E foi bem divertido, foi bacana, todo mundo se conheceu. Mas eles começaram a promover muito o evento. Falaram para muitas pessoas. E nesse ano, eu fui na semana passada e estava lotado. Ou seja, tinha muita gente, muita gente. Lotado de pessoas, ok? Eu posso chegar na minha casa e falar, nossa, cara, a minha casa está lotada de coisa. Estou recebendo o pessoal que está vindo do Brasil e o pessoal está ficando um tempo na minha casa. Não tem nem como caminhar na casa porque está cheio de coisa, está lotado. Por que eu falo isso? Porque lotado pode ser não somente de pessoas, mas também de objetos, ok? Beleza, então, pessoal, finalizando aqui a parte 10. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? De seguir as publicações no Instagram. Não se esqueça que existe um curso completo de português desenhado para vocês, ok? Que querem aprender a falar português mais fluente. E, claro, está o vídeo, está legendas, transcrição, quiz também, suporte via WhatsApp, tem PDF. Ou seja, tem muita mais estrutura para que você possa repetir o material que você está vendo, as aulas, para que isso possa ficar mais na sua cabeça. Esse é o objetivo. Tudo que eu trago para vocês, toda a estrutura do curso, toda a estrutura dos vídeos, tudo, é baseado na minha experiência dando aulas de português, ok? Então, quando eu vejo que as pessoas aprendem mais rápido com tal metodologia, eu começo a implementar essa metodologia também. Como eu já levo vários anos dando aulas de português, eu conheço as palavras que vocês não conhecem, eu sei onde vocês cometem erros, então eu estruturo o material para que você possa sacar, lo máximo. Então está saindo aí o portunhol. O cara faz espanhol, português, espanhol, português. A ideia sempre vai ser dar o máximo de conteúdo, no menor tempo possível, e para que você aprenda tudo isso, oferecer um conteúdo de qualidade, para que você possa aprender de forma mais rápida, mais dinâmica, ok? Então, espero você no próximo vídeo. Se você quiser continuar aprendendo com o material mais estruturado, já sabe, está aí o curso completo de português disponível para você, ok? Na descrição do vídeo, ou acesse a página feliperaçuca.com. Grande abraço e até mais. Fui!